Fala galera, bem vindo ao canal Estamos aqui dando rolê no Renegade Eu achei interessante gravar porque Só grava ali na garagem né, toda hora E hoje é uma situação real, vou jantar agora Teve aqui a Mika, o aniversário dela Vai pagar a janta hoje pra nós e tá arrumada Vou pegar agora a cabra real da sogra Hoje é domingo, dia 22 7h15 da noite Quinta-feira, Fortaleza Chiquinha Soluço A Mika, a Mika, a Mika Pessoal é maturo, fica tudo mangando né Aqui sim é cidade pequena Fica assistindo o Razul que eu não esqueço Todo vídeo, todo dia eu me lembro O homem fica dizendo que lá é pequeno Aqui só tem uma constacionária, não tem fotossensores Não tem avenida, tem uma só Avenida é quando tem esse cimento no meio né, esse fim de pedra É um outro cara que eu assisto e disse que é pequeno E lá é também de Fortaleza né Lá tem BMW, tem Vox, tem tudo no mundo É um outro canal de estilo do meu aqui mas Aí todo vídeo que eu assisto eu lembro O cara foi dizendo 1.260 inscrito Aí o cara lá disse que é pequeno É pequeno e eu fico dizendo pra isso Pequeno é aqui É o sertão central, o queixar da Ceará Terra dos ovnis, dos monólitos, das pedras Terra da galinha choca Já passou no Globo Repórter No filme dos Trapalhões Então imagina, ela tá só cortando a boca, hein Boa noite Quantos anos? Mica 21 Aí já Uns 29 já 22 Aí já Já chegamos aqui na sogra 33 Vai pra onde com essa roupa? Vai pra onde com essa roupa? Tá com a roupa da mulher Obrigada Tá aberta por quantos anos? Eu disse 21 Não sabe Tá cansada Tô com a roupa da mulher Tô com vontade de mandar ajeitava todinha Tô com vontade de mandar ajeitava todinha Tô com vontade de mandar ajeitava todinha Tô com vontade de dizer assim Eu vou comer tarde Não Aí por coincidência Isso aqui é uma avenida É rua de pedra ainda Mas É É É Não Eu sei bem Não vou te conhecer aqui não O que sabe aqui é com o mar, tá? Pegar ajeitava Não 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 Fechado Tá bom Fechado Tá bem Tá toda a nossa fechada Olha A gente manda Não tem que ir lá Vai também Não Não Tá alugada Tem 40, Chiquinha Quiser ver pé de serra Tem ter o resto Fica que eu não vou pé de serra não Vou procurar o cantor Vamos agora Viu Vou procurar o cantor O gajo tá fechado Olha Olha Tem Tem coisa que ela Com É Só que tem Ai Não Ela disse De onde Então ela cobra Uma rata Foi barata O dela O dela Ela disse Que é Nenho Foi 100 Nenho É Ela tá 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 Ela 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 Cheguei lá Ia Da 3 Ela Sai Que é o quartel Galera Aí tem duas oficinas boas aí Grande né Mas é lotada E o Caio é de carro Tem uns reboques lá Tem Elevador né Oficina grande Aqui é a prefeitura E ali à direita Já é A estação Que eu já filmei pra vocês A Praça do Leão E a minha casa Mais à frente Outro Reneguei De Itanahé Esporte A diesel Aqui é uma oficina New car Parecia 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 Cabelo de gente Abondonado em rua Aqui Outra oficina New car Eu acho todo dia Milagre Não tem um reboque Um caminhão de reboque Com carro amassado Assim A estação já é ali Naquelas Deixa eu ver aqui A estação já é aqui Nessa luz aqui Entre o porte e a parede Semáforo rápido Uns 30 segundos Pra abrir Fortaleza Você passa 3 minutos Em cada um Abriu aqui Agora Abriu agora aí Tu viu Não escutou Colocaram aqui Uma placa Vamos lá pro Matulão Aí os Caminhões reboques Daquelas lojas lá 1 pipa 2 pipa E 3 reboques Aí a estação O parque tá lotado ali Hoje Olha as brincadeiras Aqui é o Nori Essa esquina O único local que vende sushi E foi aqui que eu descarreguei a bateria também A Prosta do Leão é lá no final Tá aqui o puro açaí Banco do Brasil Aqui abriu também agora Não, mas é novo dono Não, mas é novo dono agora aqui Lá pro Matulão É novo dono É, esse Matulai Vai ver se não Olha que se matou Eu neguei de Flex, esporte É, esse Matulão Essa é fechada também Ali é melhor Abriu ali também Tanto tempo que eu não Famosos é o nome ali Tá aí galera Jantar aqui hoje Estou lendo ali Famosos Gastrobae Aqui é o Matulão galera Abriu antes da pandemia Aí fechou um pouco Legal, as lâmpadas ali É dentro da gaiola Aí tem um carrinho de mão Ali do outro lado Não sei se já tiraram E o gaiola de passarinho Aqui tem um Luiz Gomes Agra Pintado Vou mostrar aqui a vocês Vou jantar agora Mostrar aqui um pouquinho pra vocês Já tá ali o carrinho de mão É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima